E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade... Claro, eu tenho uma. Oh, está snowing. Ah, só vou jogar depois que renovar esse Memory Cube, esse Neuro Core Connection, porque se eu jogar, eu não vou ganhar mais presentinho extra, né? Então, vou deixar pra gastar depois que renovar. E que más? Vamos fazer a gameplay, né? Do single mode. Hoje a gente termina o level 7. Então, vamos aqui terminar o level 7. Cara, eu gostei de jogar com ela. Então, eu dei uma upada. Então, vamos ver qual é que é. Ah, bosta! Aê! Agora eles são vulneráveis. Opa, opa, opa! Ah, bosta! Curucu's, velho! Caraco, velho! O seu negócio aqui... É. É! Opa, recado! Opa, recado! Ó. Oh... Cadê? 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 Aposta! Aaaaah! O louco! Acabou! Não esqueça de me enviar os recordes de combate! Não esqueça de me enviar os recordes de combate! Não esqueça de me enviar os recordes de combate! Não esqueça de me enviar os recordes de combate! Não esqueça de me enviar os recordes de combate! Não esqueça de me enviar os recordes de combate! Não esqueça de me enviar os recordes de combate! Não esqueça de me enviar os recordes de combate! Não esqueça de me enviar os recordes de combate! Não esqueça de me enviar os recordes de combate! não esqueça de me enviar os recordes de combate! Não esqueça de me enviar os recordes de combate! Oh, yeah. It's good. Oh, why the life, why the hunt, life, interesting thing. Quem eu coloco aqui no lugar? Vou colocar ela aqui, Fritja. A call. Enemy forces, feel my wrath. Prepare to hide. Fully loaded. Feel my wrath. Oh. 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 Feel my wrath. Fully loaded. Oh. Oh. Ah, boss. Ah, fuck. Put your wrath here. Oh. Ah. 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 Ah, 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 ah. . 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 Por que as armas são muito altas? Apenas me fazer pensar sobre essas coisas. Mas não é isso aí. Ah, bosta. Cadê? 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 Vai tomar um laser na cara. Oh, tirou pra cacilho disso. Por que essas armas são muito altas? Morreu. Perfeição, certo? Pô. Acho que pegamos todos os itens. Só tem, só tem, só tem. Tchau. 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 eu consegui aqui vamos 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 ooo h E essa daqui. 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 Tem que upar o personagem. Oh, consegui um. Não, não consegui não. Então vamos continuar aqui o personal life. Tem algum personal life pra fazer? Não tem. Vamos fazer dos outros aqui. Personal life de você. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Mourinho! 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 Vocês vão ver umas travadas no vídeo, porque eu dei uma upada aqui no monitor, aí coloquei resolução 2K. O computador, já o mesmo tempo que estou gravando, entendeu, no game play. Então, para jogar ele se comporta muito bem, mas quando você grava também, com qualidade boa, porque eu também melhorei os gráficos. Aí sim ele vai dar uma empolgada, entendeu. É tudo mundo junto aí. O que você viu? Estar bem assim? Você tem uma empolgada. É muito forte. É muito forte. É muito forte. Story Skit Vamos pro action number 2 . . . . . . . . . Don't rush me. I've only just finished debugging it. Co-operation can be risky. . 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 O que é isso? Irrassional. Por que essas armas autoladam? Ninguém pensa nisso. Ninguém se machuou? Celebrar. Por que? Eu tenho que fazer duas vezes? Ok. Ok. Ah, tem que jogar com elas também. Mas estou com preguiça... Operational, não dá pra upar. OK. Task. Distopia. Estão com as emoções. Estão com as emoções. Estão com as emoções. Cardboard 2 Ianku A A B Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu tô gostando de jogar mais qualidade do que com a Life. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Patiência é uma virtude. Os ataques de Brute-Force são tão no ano passado. Por que essas armas autoladam? O que você acha dessas coisas? O que você acha dessas armas? O que você acha dessas armas? O que é isso? É que não sei o que as atas flutuosas foram tão ultimando o ano passado. Oh, sua imediência! Queza a temperatura! Isso deveria ir a correr quando você se viu. Estava bem assim? Irraci reconstruction. Você vai ficar amontoado. Ah, que facinho. Por que não tem EXP? Por que essas armas autoladam? Deixa eu pensar sobre essas coisas. Deve ter sido quando você nos viu. Deve ter tido assim? Irrátil. Deve ter tido? Deve ter tido assim. Co-operação pode ser risco. Você deveria ter tido quando você viu. Bebe como ela foi? Irrátil. Oh, 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 oh. Enemigo forte, não é que esse inimigo forte Ah, Fultu coisa nem ía uma Aê, eles são vulneráveis, é muito vulnerável. Aê, eles são vulneráveis, é muito vulnerável. Aê, 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 aê. Destruir aquela bosta. Aê, eles são vulneráveis? Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Última fase do Hard, Hard Mud. Não me deixe! Eu apenas acabo de debaixar ela. Qualquer pessoa se assustou? Não há mais hostais que aparecem. Nós precisamos de desfixar o rosto e escutar? Poderiam correr quando nos viu. Ficou assim? Irracional. É como eles nem calculam o seu sucesso. Co-operação pode ser risco. Não há mais hostais que aparecem. Há mais o rosto onde eu corro e escuto? Como assim cara? Ele ultrapassa... Ele atravessa paredes? Por que essas armas precisam de desfixar? Essa co-operação pode ser risco. O que deveria ter feito quando nos viu? Ficou assim? Irracional. Qualquer pessoa se acerta? Ow! Maldito! Chalhando... A paciência está aberturrindo. É que eles nem calculam as suas chances de sucesso. Ele pensava que eles teriam configurado os privilígios de acesso. Olha... Os cidadãos não encontram os resultados de sucesso. Alguém está morto? Oh, oh, oh! Tem que tirar essa bosta. Porque eles ficam invulneráveis. Agora sim. Agora estão vulnerávelmente vulneráveis. Não. Não. O que aconteceu? É claro que eles não calculam o seu sucesso. Oh, inimigo forte. Vamos ver quem tem inimigo. É como se eles nem calculam o seu sucesso. É isso. 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 Vou chamar você, meu bem. Eu comprei dois presentes para a live. Ah, deep tissue massage, record player, repair pod. Cara, esse aqui é caro demais. Eu já comprei esses dois, eu acho. Ah, falo também de The Finest. Olha, dá para comprar tudo isso aqui. Acho que é para isso que serve os cristais, né? Para comprar esses presentes. Olha, isso aqui é que nem sims, cara. Você pode equipar as casas. Vai, vai. O que você está fazendo? O segundo andar, eu quero ver a live. Is there something you'd like to chat about? Is there something you'd like to chat about? É, acho que eu vou melhorar os presentes para a live. É, acho que eu vou melhorar os presentes para a live. Ah, cara. Certificate. Ah, o que eu compro? Eu quero comprar um presente para ela também. Ah, o que eu compro? Ah, o que é lindo. Ah, isso está bem. Ah, o que euRE! O que que eu compro, gente? Bom, vou comprar depois. Então, acho que eu vou dar uma finalizada aqui na Gameplay, pois eu joguei demais hoje. Event. É, gente. Por hoje acho que já deu. Vou dar uma finalizada na Gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu!